No último vídeo a gente parou meio que nessa casa e nessa região também Então meio que eu já tomei conta dessa parte toda aqui, gente E bem aqui no meu inventário temos 7 sangue de Dumuzan Então já vou tomar pra ficar ainda mais forte No último vídeo também a gente conseguiu uma coisa muito importante pra nossa evolução Como unir aqui na nossa nova série Entrando aqui na nossa casa e abrindo o nosso baú Temos aqui a Nintirin Sword Black Que pra quem não sabe, essa Nintirin é a Nintirin do Tanjiro Kamado Então já vamos pegar ela aqui porque ela vai ser muito importante pra gente liberar uma parada E o que eu tô querendo liberar é isso daqui Overcome Sunlight Basicamente se eu usar isso daqui, rapaziada, eu vou ficar imune ao sol Então tá na hora de a gente usar e completar essa conquista Então vamos começar aqui com esse Oni aqui, ó Pronto, já completamos Challenge complete Mano, agora a gente pode ficar vivo no sol que a gente não vai morrer Tirando o fato que a gente tá com a Nintirin muito mais forte agora Então vai dar pra gente matar muito mais rápido Tanto Oni quanto Caçadores de Oni Então vai ser muito mais fácil pra gente também Ó, já mata quase tudo aqui, tô bastante forte também Deixa eu vir aqui agora e guardar algumas coisas que eu não vou estar utilizando O que que eu vou fazer agora? Eu vou esperar ficar de manhã pra ver se funcionou realmente a gente ter usado a respiração do sol Pessoal Cara, tá de dia aí, eu não tô morto E olha que eu ainda sou Oni, tá? Ah, realmente funcionou A gente deu sorte de ter conseguido essa Nintirin bem no segundo episódio Muito bom, velho Tá, agora o que que eu vou fazer? Hoje eu vou correr atrás de conseguir ficar mais forte E pra eu ficar mais forte eu vou precisar liberar todas essas coisinhas aqui Então eu preciso matar demônio Levar muito dano pra Oni ou pra Hashira Evoluir também aqui no nosso nível de Hashira Eu não sei se agora que eu tô com Oni eu vou conseguir aumentar isso daqui Mas tomara que eu consiga E outra coisa que eu também preciso Eu preciso achar a casa da Tamayo Pra ela me libertar da maldição do Muzan Tirando inúmeras outras coisas que a gente precisa tá completando aqui Como a nossa casa já tá marcada aqui o Waypoint Eu vou dar uma explorada pelo mapa Pra ver se eu acho a casa da Senhora Tamayo Se eu conseguir já vai ser outra coisa Muito importante da gente ter liberado Porque na hora da nossa luta contra o Muzan No final da série A gente não vai sofrer tanto dano contra ele Porque a gente já vai ter saído da maldição Que ele controla todos os Onis Só que eu acho que isso vai ser um pouquinho difícil Porque essa querida aí ela meio que se esconde Então eu não sei se a gente vai conseguir encontrar ela não A casa dela é bem escondida Se a gente achar um lugar com pétalas de rosas A gente acha a casa dela Então eu continuei andando Pra ver se eu encontrava a casa da Tamayo Pra assim ser liberto da maldição do Muzan Cara, eu tava parado aqui agora E spawnou essa mega estrutura de vila aqui, cara Será que aqui tem a casa da Tamayo? Eu lembro que tem essas plantas assim em volta Nada Isso aqui é bom pra eu dormir, cara É, parece que não tem Tamayo aqui não, hein Só tem a flor de cerejeira e tal Mas não tem ela aqui não Nada de casa da Tamayo Acho que eu andei à toa, tá? Opa, opa, tem uma casinha aqui na frente Tem uma casinha aqui na frente Calma Frente, bicho Essa aqui é a casa da Tamayo Essa aqui é a casa da Tamayo Eu sei, agora eu reconheço, agora eu reconheço Tá, beleza O que eu vou ter que fazer? Preciso entrar aqui Ai, por favor, não me ataca, cara Falar com a Tamayo Cadê a Tamayo? E o Shiro? Cadê a Tamayo? Cara, cadê ela? Ela deveria estar aqui em algum lugar Por que que tem uma prisão? Tá, pera Cadê a Tamayo, cara? Será que ela saiu da casa dela? Deve estar aqui em algum lugar Tamayo, Tamayo Tamayo, Tamayo Ah, não acredito que na casa dela, querida, não tá Muita folga, né? Ah, ela aqui, ela aqui Tá, é só eu clicar nela E beleza Tô livre da maldição do Muzan, rapaziada Uh Agora aqui, como vocês podem ver Eu posso andar sobre o sol E também eu estou meio que livre da maldição do Muzan Até aqui, ó Break Curtsy Muito obrigado, Tamayo Vive uma vida boa, hein? Deixa eu matar esses bichos aí pra vocês Caraca, mas que estranho Eu não estava aqui dentro, né? Tem aqui nesses baús Ah, esse ali do Muzan Obrigado Sei que vocês estão pesquisando isso aqui Mas é bom eu ter também, sabe? Estou me tornando um onim pra derrotar ele, sabe? Só pra deixar claro Beleza, rapaziada Agora a gente está meio fortinho Ah, tem um Hashira ali na frente Será que eu consigo derrotar ela? Bora lutar contra a Coach agora Vamos ver Cola aí, Coach Vamos lutar Ela está morrendo já Nossa, meu telefone Calma E ela está vendendo Eu tinha esquecido disso, tá? O bom é que ela já está com pouca vida Então eu posso aproveitar a oportunidade Ai, não, 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 não Matei, matei Uou Calma, 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 calma Eu matei a Coach Ela dropou a Nichirinto dela E eu acabei virando lua superior 5 Por ter derrotado uma Hashira Muito bom, galera E aqui, ó Está mostrando que eu completei Quando derroto a Coach O treino do arco inseto Ainda tem aqui, ó O arco água Que é o Tomioka Tem o Rengoku E tem o Zui Tá, então eu acho que eu vou derrotar os Hashiras agora Na verdade, pelo menos o Tomioka E o Zui Para eu poder ficar de boa Caraca Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, corre, corre O Igor eu não consigo derrotar ainda não, galera É muito forte Bora aproveitar Que a gente já está um pouquinho mais forte E fugir daqui Tem alguns missus que eu preciso completar ainda Que eu ainda não completei Porque eu fiquei com muito medo de morrer, velho Que no caso é lá no Monte Saguirre Eu vou ter que voltar para lá agora Ih, a tachira A tachira da terra aqui O mais forte de todos Está aqui Vai enfrentar ele não Que eu não sou besta Está para onde que é a minha casa Eu acho que eu andei tão longe da minha casa Que agora eu nem sei onde que ela é Pelo que eu estou vendo aqui no mapa É só eu continuar descendo Que eu vou acabar chegando no Mugen Trem Na minha casa E também aqui perto de onde eu tinha morrido Que é lá no... Ai, Monte Saguirre Então vamos continuar descendo Eu preciso chegar lá Para ver se eu completo essas missões que faltam ainda Então eu continuei andando Até chegar no Monte Saguirre Galera, acabei chegando em um lugar aqui Que completou a missão 4 aqui Que parece que é a Durui Ah, eu cheguei no bioma Durui Interessante Eu vou marcar um report aqui Vou colocar... Era para eu ter marcado a casa da Tamayo também, né? Mas enfim Bora matar esses Demons Lê aqui Para a gente conseguir um mar de comida Já que a nossa já está acabando Então o bom é que se eles droparem Nintirim também, né? Na verdade não Nintirim nem tanto Porque a gente já conseguiu a Nintirim Que a gente precisava Aqui no caderno É a respiração do sol Então vamos lá Tem alguns Onis fortes aqui também Que eu acabei vendo Tipo o pai do Rui Que é esse cara aqui, ó Ah, o pai do Rui é esse aqui, ó Vamos ver se a gente consegue derrotar ele Ué, ele é forte, vi E eu já completei toda a missão ali em cima Vocês viram, né? Eu notei outro Onis Enquanto nada do Ruizinho E o Montessaguiri ali pra frente Olhando pra cima também Pra ver se eu acho aquele irmão do Rui Que tem uma casinha, sabe? A casinha dele fica em um espaço aberto Ó, vários caçadores de Onis aqui Derrotar todo Aqui na frente também Uou! Agora eu virei Lua Superior 4 Boa! Meu Deus, eu achei que era o Racheira do Vento Mas não era na rua É, mas até agora eu não encontrei o Rui Eu acho que eu não vou encontrar ele tão cedo aqui, hein? Será que tem um tempo certo pra ele aparecer? Até agora ele não brotou Vou pro Montessaguiri Beleza, estou de volta no Montessaguiri E tá na hora da gente encontrar Aquele menino da máscara Ah, aqui o Lua O Racheira É ele que a gente vai enfrentar agora Toma Nossa Vai ser um pouquinho difícil, viu? O bom é que ele... Nossa, ele vai me matar Peraí, 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 peraí Nossa, peraí, calma Ele vai acabar me matando desse jeito, cara Caraca, muito dano Matei? Não, matei Ele atiu uma marca Matei! Uh! Caramba Meu Deus do céu Matando ele, acabei de me tornar o Lua Superior 3 Só que só por título aqui do mod, né? Eu ainda não derrotei os Luas Pra eu saber se eu consigo derrotá-los Tomar o posto deles Mas, pelo que eu tô vendo aqui Falta pouquíssimo Pra gente virar Lua Superior 1 Tirando o fato que derrotando os Hashira Dá muita experiência de batalha E a gente acaba ficando mais forte Tá, ok Eu só vou dar uma procurada aqui Se eu não achar o que eu preciso A casa tá aqui perto Tô vendo os socos deles Se eu não achar o que eu preciso aqui Eu vou voltar pra casa Ai, 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 ai Chinazugawa tá bem ali embaixo Rengoku! Nossa, não dá não Tem muito Hashira aqui Não vou conseguir lutar contra todos, não Tanjiro aqui junto com... Meu Deus, Kokushibo É, e nada do Sabito, cara Eu vim aqui pra procurar ele E nada do Sabito Vim aqui procurar ele Mas nada Esse sanguizinho aqui vai ficar mais forte É, ficou de dia Acho que o Sabito não vai aparecer não, hein É, vou voltar pra casa, velho Já fizemos muita coisa hoje Ficamos livres da maldição do Muzan Graças a Tamayo E também conseguimos ficar livres Da maldição do Sol, né Graças à respiração do Sol Que a gente conseguiu A nitirinha do Tanjiro Foi meio que sorte de principiante, né Eu só peguei a nitirinha aleatória E veio essa E isso já é muito bom pra gente Já que a gente não vai poder Tomar dano do Sol E ficar só gravando a noite É meio paia, né Agora que tá de dia A gente pode andar por aí também, galera Mas basicamente é isso Eu vou procurar ficar mais forte Porque eu preciso derrotar todos os Hashiras E também preciso derrotar todos os Luas Superiores Pra assim eu ficar muito mais forte E derrotar o Muzan